do seu dia, o momento de adorar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Tempestade já passou e foi embora, e diante dessas nuvens, veja o sol que brilha agora, filho por causa de ti eu aquieto os mares, e a potestade detenho nos ars, e pra você eu abro a porta da vitória, chega de viver assim, fechado em cadeias, se estou contigo vencendo barreiras, não é derrotado, use sua fé. Essa luta foi embora, tome posse da vitória, cante o hino de louvor. Já vencei este a disputa, saiba que em meio a luta, eu te faço vencedor. Eu te aprovo nessa prova, glorifique, exalte, ouve o meu nome. Sem parar, hoje lhe dou autoridade, reviso sua vida de poder, já pode cantar. Também tem um novo cantinho, então ouve, santo, santo, santo é o Senhor. Quando eu estava na escuridão das trevas, lamentando o que resta do nada, que te dobrou, eu me levou dentro do trono, fui correndo a seu encontro, fiz de você crescendo. Por você eu paro, pô, tempestade vira brisa, noite vira dia, Eu desenho a lua, pra vitória ser sua, é sua, é sua, é sua, a vitória é sua, aleluia. Glória a Deus! Você pode adorar esse Deus nessa noite, louvado seja o nome santo do Senhor, O Deus que trabalha por você, o Deus que luta por você, só pra te ver feliz, aleluia. Provado seja o seu nome. Chega de viver assim, fechado em cadeias, se estou contigo, vencendo uma reza, não é derrotado, use sua fé. Essa luta foi embora, tome posse da vitória, cante o hino de louvor. Já fez este a disputa, saiba que em meio à luta, eu te faço vencedor. Aleluia! Eu te aprovo nesta prova, glorifico, exausto, louco e o meu povo. Sem parar, hoje lhe dou autoridade, repito, sua vida de poder, já pode cantar. Também tem um novo cantinho, então ouve santo, 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 santo é o Senhor. Quando estava na escuridão, nas trevas, lamentando o que resta do nada, me desdobrou. Eu me levantei do trono, fui correndo a seu encontro, fingi você vencedor. Por você eu passo a um tempestade, vira triste, a noite vira dia. Eu tentei a lua, a vitória ser sua, é sua. Ela é sua, a vitória é sua, é, ela é sua. A vitória é sua, em nome de Jesus.